muito boa tarde estamos chegando aqui Mundial e você sempre com muita alegria trazendo um assunto bem bacana um convidado sempre especial aqui na bancada da Rádio Mundial. Estou recebendo hoje no Mundial e você Maria Aparecida das Neves. Muito bem vinda. Eu que agradeço estar aqui com você mais uma vez. Estou com saudade de você Maria Aparecida. Também estava com saudade. Vir aqui na rádio é uma alegria porque a gente conhece todo mundo da entrada, né? Da recepção lá de baixo. Da recepção e aí vai revendo os amigos de Antônio e Samira o teu programa é sempre muito alto astral. Tem que ser, né? Levar alegria pra todo mundo. Eu tô batendo aqui no microfone daqui a pouco já briga comigo. Você pode acompanhar este programa pelas lives Facebook, Instagram e YouTube e pelo site da Rádio Mundial, radiomundial.com.br. Estamos lá ao vivo pra você. É só acionar a câmera pra você ver como que funciona aqui o estúdio da Mundial. A Maria Aparecida, ela é aromaterapeuta. Mais alguma coisa? Como que eu posso apresentar? Na verdade a minha formação em psicologia, minha especialização em transtornos alimentares e psicologia do esporte. que legal isso. Isso. Então eu tenho, né? Uma história, digamos assim, dentro da área de saúde, mas a, digamos assim, a parte de, das práticas integrativas e complementares, eu diria que elas fazem parte da minha vida desde sempre, né? Já são mais de 30 anos trabalhando dentro dessas práticas que antes se chamavam complementares, né? E agora? E agora integrativas e complementares. Então nós temos, desde, desde março que tivemos a inclusão, né? Das integrativas na... Nomenclatura. Já vai fazer um ano. na nomenclatura da, do SUS, né? Então nós, nós podemos dizer que hoje são 29 práticas. É claro que depende muito da demanda de cada região, né? Eles vão, mas eu acho que o importante é que você tenha, digamos assim, a permissão para, né? E isso foi muito legal. Tivemos ali diversas discussões sobre isso e ainda temos, é claro, temos um longo caminho pela frente, mas eu acho que o mais importante é essa abertura que, que ocorreu, né? E é tão interessante isso porque levar os aromas, levar os óleos essenciais para tratamentos que nunca as pessoas imaginaram, né? Que seria tão abrangente, pelo menos aqui no Brasil, em outros locais já abriu mais, né? Aqui muitos ainda estão se acostumando, não você ouvinte da mundial, né? Exato. Mas a população em geral, são 180 milhões de brasileiros, então a gente precisa entender o quanto que isso pode nos beneficiar. Sem dúvida, porque você vê a saúde, ela é bem mais abrangente, não é? A gente não compra a saúde na prateleira do mercado. É algo que você pratica no dia a dia, né? Não é uma cápsula que você compra, você vai ao médico e o remédio te dá lá e o médico te dá X vitaminas ou te indica, né? Da mesma forma que a gente não compra a cápsula da felicidade, né? A gente também não consegue comprar exatamente da saúde plena. Exatamente. Então, conquistar saúde é um estilo de vida e na verdade a Rádio Mundial dá de braçada, né? Em termos de ferramentas pras pessoas poderem utilizar. E os óleos essenciais, digamos assim, é mais uma ferramenta, né? Que está aí pra nos auxiliar. Ela, por exemplo, espirrou aqui um spray de rosas. Isso, exatamente. Então, eu imagino, ela carrega na bolsa, né? Eu trouxe um hidrolato. Hidrolato. Da rosa da macena, exatamente. É bem interessante isso, porque muda o, muda o aspecto do ambiente imediatamente, né? É, você sabe que a rosa, em termos de frequência, é o óleo essencial que tem a maior frequência em megahertz. Ela, ela tem trezentos e vinte megahertz, enquanto outros olhos que tem bastante, tem cento e pouco. Isso significa que? Significa que não há um óleo igual o óleo essencial de rosa. Somos totalmente influenciados por ele, atingidos por ele em bem-estar. Exatamente. Em termos de frequência, não há quem não vá conseguir ser atingido, né? E é interessante, porque a gente fala... Positivamente, a gente quer, né? Lógico, a gente fala, a gente tá falando isso, de saúde física, a gente tá falando de saúde emocional, de saúde mental... E espiritual. E espiritual. Exatamente. Veja, é um óleo completo. Fantástico isso. Fantástico, não é? Então, já começamos bem o dia hoje. Já começamos, né? E vamos prosseguir. A Maria Aparecida, ela tá participando de um simpósio bem interessante aqui em São Paulo. Na verdade, né? Tá tendo uma organização ainda. Esse simpósio vai acontecer de dezesseis a dezoito de agosto, aqui em São Paulo, que é exatamente o simpósio internacional de aromaterapia e bem-estar. Exatamente. Resume, o nome já resume. O nome já resume tudo. Exatamente. Nós estamos na terceira edição deste simpósio e o layout dele consiste no seguinte. Nós temos três dias, sendo que a sexta-feira é um ciclo de palestras, onde nós temos pessoas da área, pessoas que têm um trabalho inovador, uma pesquisa que acabou... Chegando agora e está influenciando. Sendo consolidada, como foi o caso na primeira edição, que nós tivemos em primeira mão a apresentação do trabalho do doutor Clóvis, onde ele fez um trabalho com... Isolando o álcool perílico de alguns óleos essenciais. E este trabalho tem... Temos remissão de casos de câncer pulmonar. Uau! Exatamente. Ele já tem esse produto lançado lá fora, porque lá existe, digamos assim, os trâmites são um pouquinho melhor do que aqui. Aqui tem a burocracia. Aqui ainda está, exatamente, mas ele tem um... É um case de sucesso. E fomos nós que trouxemos no nosso primeiro simpósio internacional de aromaterapia... Sempre tem as novidades. Que veio o Robert Serran, né? Que é, digamos assim, o meu tutor dentro da aromaterapia, dentro dessa área. Depois, dali dois anos, porque esse simpósio acontece a cada dois anos. E, em 2017, trouxemos o Gabriel Mojei e o Timothy Miller, que é um especialista em associar aromaterapia à medicina tradicional chinesa. Ele deu um show dentro, né, do trabalho dele. E como eu, uma das minhas atividades, eu coordeno as práticas botânicas dentro do Instituto de Psiquiatria, né, no CRHD, onde envolve florais de bar e aromaterapia, este ano o nosso convidado é o doutor Florian Birkmeyer e a esposa Kathy Skipper. Ele é um médico psiquiatra pioneiro no uso de aromaterapia na sua prática. Então, a aromaterapia é utilizada na psiquiatria. Ele é um médico psiquiatra que vive hoje no Novo México e está utilizando, digamos assim, a matéria aromática como um aliado para tratar traumas e dependência química. E ele vai participar desse evento já na sexta-feira, no dia 16? Já, porque esse ano, como ele vem com uma grande... Ele é um convidado especial. Ele é o nosso palestrante máster, embora nós temos também o Mark, que também vem trazer uma inovação em se tratando de usar o óleo essencial. São uns patches, como se fossem uns adesivos, onde você pinga o óleo essencial e você pode colocar... Adoro isso! Então, assim que chegar, que ele trouxer, eu venho trazer aqui para você. É uma promessa. Você vai amar. Isso é maravilhoso, né? E ele tem usado com crianças prematuras, né? Com... Na... Na... Na UTI neonatal, com um sucesso magnífico. Então, nós temos também o Mark. Porém, o trabalho do Florian é um trabalho inédito. Ele vem nos ensinar a sua prática, né? Assim como a teoria. Quer dizer, toda a estrutura do trabalho dele, ele vem graciosamente nos ofertar. Que legal! Porque é um casal, assim, como é que eu vou dizer? Que tem um trabalho com o coração. Se você tiver a oportunidade, se as pessoas tiverem a oportunidade, que é bem o público da Rádio Mundial, de ouvir a live que nós fizemos com ele no dia 17, ele está no... No grupo Essence. No site do grupo Essence. E se você for lá em eventos, você vai encontrar o simpósio. E nesse simpósio, você vai poder ver essa live deles, assim. Foi emocionante o trabalho. Ele explicando a estrutura do trabalho. E é interessante porque durante o simpósio, ele vai contar muito desse trabalho. Isso mesmo, Samira. Desculpa, eu te cortei. Ele vai fazer a introdução, expor o trabalho dele, que já vai fazer isso na sexta-feira. Na sexta-feira à tarde, nós já teremos tanto a Cat falando um pouquinho da alquimia, da menopausa. E na sequência, já entra o Florian fazendo a introdução do que será o trabalho dele. E ele vai dar prática e exercício para nos ajudar a fazer o nosso trabalho pessoal. Então, ele é o top do momento. Então, esse ano é com ele. E terão outras atividades, né? Durante o simpósio, que todo mundo pode participar, porque serão três dias. Três dias. E, no caso, você falou que a Cat, Cat Skipper, ela vai falar da alquimia na menopausa. A gente pode falar um pouquinho disso aqui também. Mas terão mesas redondas, onde nomes importantes aqui, né? Da nossa, dos brasileiros, estarão presentes, né? Nós teremos ali o coordenador das práticas integrativas e complementares do Hospital das Clínicas do CRHD, né? Que é o Osvaldo. Nós teremos a Mônica. Osvaldo Taqueda. Isso, Osvaldo Taqueda é o coordenador das integrativas no Hospital das Clínicas. Que já a Rádio Mundial sempre participa, divulgando o IPQ-ZEN. Sim. Que ele abre as portas para que a comunidade conheça os trabalhos que nós temos ali dentro com os pacientes. Isso acontece uma vez por ano. E este ano vai acontecer a 12ª edição. É, sucesso, né? Total. Sempre. Porque todo mundo pode ir, do mesmo jeito que o Florian Birkmeyer vai falar a respeito da aromaterapia na psiquiatria, esse é um trabalho que aqui no Brasil vem sendo desenvolvido no... No Instituto de Psiquiatria. Exatamente. Não é? Sim. E vocês fazem parte disso. E eu acho que tem muita coisa interessante vindo no... Até o tema é o poder dos aromas na cura de traumas e dependências. Dependências. Com técnica exclusiva... Aromagn... Como é que é? Aromagnosis? Isso, exatamente. Que é a técnica que ele desenvolveu. O que ele faz... O Dr. Osvaldo? Não. O Florian. O que o Florian fez, ele usa os estágios, os arquétipos, os estágios alquímicos do Jung para que você possa responder, digamos assim, por que você, de repente, tem esse sofrimento. Atrás de um sofrimento tem uma causa. E ele usa os estágios alquímicos para que você chegue à sua sombra, digamos assim, né? Para que você possa, de fato, então, promover a cura. Por quê? Quando você vai, por exemplo, no médico e ele te dá um diagnóstico, ele fala que é quase que como se o médico desse uma etiqueta para a gente, né? É, você tem isto. Isso. E aí, ele vai lá e te medica um determinado remédio, que pode ser top, de última geração, isso e aquilo. Porém, isso faz com que as pessoas, muitas vezes, acabem se tornando dependentes daquela medicação e é o mesmo caminho, por exemplo, do diabético que começa a tomar insulina. Não larga nunca mais. Ele não larga mais, porque ele diz para o organismo dele assim, não se preocupe. Agora temos essa injeçãozinha que você vai tomar uma vez por dia e vai fazer o seu trabalho. E isso fica no consciente. Isso. Então, o órgão não precisa mais fazer o trabalho dele. E o que o doutor Florian diz é que a gente vai usar a matéria aromática como parceiros, né? Para que você faça essa conexão do seu eu e essa matéria aromática, que é o óleo escolhido. E nessa técnica, como que vocês utilizam o aroma? É pelos óleos essenciais? Que método que vocês acabam utilizando e qual a frequência disso? A frequência que eu digo é semanal, é diário? Eu tenho uma home care? Eu faço isso em casa também? Sim, a pessoa pode fazer isso em casa também. Ele vai, digamos assim, ser orientado. E isso pode ser... Eles falam que a conexão, ela chega... Quando você chega a fazer com que a pessoa entenda qual é a causa daquele trauma, Então, ela vai ao âmago daquela questão, ela vai precisar, digamos assim, muito menos desse óleo do que no início. Vai reduzindo, né? Ela vai reduzindo. Chegando a... Isso foram eles quem disseram, né? Nessa live. Chegando a um determinado momento que pode ser só tocar no vidrinho e você já tem a conexão. Porque alguns óleos, eles fazem aquele aterramento. Então, só o fato de você entrar em contato... Aí é uma frequência vibracional, né? A gente já entra totalmente na frequência daquele óleo. Isso. Que até o frasco já está me passando um magnetismo. Exato. E você vê, o que a gente tem na botânica, o que a gente percebe nesse universo, é que o que a planta faz para ela, de uma certa maneira, ela acaba entregando para a gente. Sim. A botânica faz isso. Exato. Então, é justamente dessa forma que o doutor Florian trabalha. E isso é uma das coisas, né? Do trauma. Sim. E claro que você pode, no início, ter um uso do óleo com mais frequência. Você pode usar, inclusive, numa massagem. E vai mudando o óleo também, né? Isso. E você vai chegar no seu óleo de conexão. Qual é o óleo que, para você, é aquele óleo de conforto, de força. Porque, na verdade, se eu chego até vocês com um problema, um trauma, esse trauma vai ser tratado parte a parte através desses arquétipos. Lembrando que cada pessoa é um ser único. O meu é diferente do seu. Os meus medos são diferentes dos seus medos. É isso. Exatamente. E quando vai trabalhando com alguns óleos, com algumas essências, eu vou trazendo informações e vou mudando isso. Isso, exatamente. Até eu chegar naquele óleo bom que é só para o meu benefício, para o meu bem-estar. Isso. Ele vai trabalhando com os óleos essenciais, por exemplo, trabalhando a sua sombra. Ele vai encontrar o que está encoberto que leva essa pessoa, digamos assim, a uma dependência. Aí eu preciso também ter uma aceitação na hora que eu descubro essa causa, né? Exato. Aí é um outro trabalho, é uma segunda fase. Você precisa elaborar aquilo que vai emergir. E que são todas as fases que o grupo da psiquiatria trabalha lá. Então, a gente está falando de HC. Sim. Agora, no caso desse trabalho de alquimia da menopausa, menopausa é uma coisa que assusta, né? Então... Muitas mulheres... E isso aqui, acho que vai dar um... Vocês programaram quanto tempo para ela falar? Duas horas? Um dia todo? Então... Porque em que forma que a alquimia, né? A alquimia entra nesse processo da mulher. Então, veja, quando nós começamos a planejar esse simpósio, começamos a conversar com Florian, a Cat vinha apenas para dar uma palestra. Ela faz o trabalho com ele, tá? Então, esses dois dias de workshop, os dois estarão juntos. Porque é uma técnica que os dois desenvolveram juntos e os dois trabalham juntos. Essa técnica. Porém, ela ia dar essa palestra só, falando da alquimia da menopausa. Conforme a gente foi conversando com ela, a gente foi vendo que ela tem uma visão muito interessante desse período... Da mulher. Da mulher. Da mulher. E que uma hora não seria suficiente para ela passar o recado. Eu tinha certeza disso. Então, o que aconteceu? Nós acabamos conversando com ela e teremos a oportunidade de estar com ela num dia, né? Num workshop de um dia, no pós-congresso. Então, nós teremos... No pós-simpósio. Então, nós teremos o simpósio sexta-feira, no ciclo de palestras. Sábado e domingo estaremos com os dois dentro dessa aromaterapia aplicada, né? Para traumas e dependências. E na segunda-feira, pós-simpósio, teremos um dia inteiro com a Cat para ela falar desse trabalho dela e desta visão desse período feminino, né? Da alquimia da menopausa. É muito interessante a proposta dela. É. Muito interessante. E é assim, para todas as pessoas... O que, por exemplo, a gente pode aprender com ela naquele momento? Olha... Ela vai trazer alguns experimentos, né? Eu acredito. Sim, ela traz... Ela diz, inclusive, que a mulher aprendeu, digamos assim, a identificar esse período na vida como sendo um período negativo, como sendo um período de perdas. como se você estivesse perdendo vitalidade, perdendo beleza, perdendo empoderamento. E o que ela vai trazer é uma visão onde, inclusive esses calores que a gente tem, ela diz que é a luz. É um aquecimento... Um aquecimento... Para esse período de transição na nossa vida. E não precisa ser sofrida. E não precisa ser sofrida. Então, veja, no período anterior, onde nós temos que estar com os cinco sentidos alerta, porque nós somos mães, somos alguns empresários, outros, né? Tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, às vezes cuidar dos pais. Então, uma jornada de trabalho intensa, onde você está focado no outro. E quando você entra nesta fase, é o período de transição onde você pode passar a focar você. E aí, no caso, ela utiliza também todos os procedimentos da aromaterapia para que tenha um trabalho interior. Isso, para que você entenda como este é um momento de empoderamento. E é seu. É seu. Porque isso é seu. É um momento de transição seu, do seu corpo, da sua vida, das suas ideias, né? Do que você planeja para essa segunda fase da vida. É uma mudança de ciclo. É uma mudança de ciclo feminino. E que ela diz que a bandeira dela é ir criando círculos de mulheres que entendam que este é um processo poderoso de transição. Mas não algo negativo. Mas sim, irmos todos para a luz. Isso é pós-simpósio. Segunda-feira, dia 19, das 9 às 18 horas. Mas quem participar do simpósio vai ter todo o prazer de vivenciar todas as experiências ali com os dois. Com o casal mesmo. Com o casal, exatamente. Com a Florian e a Catat. Então, ela vai falar um pouquinho nesse período aí da palestra dela. Como transformar a nossa vida utilizando toda a sabedoria que a gente adquiriu, né? Não dá para separar uma coisa da outra. Não, por que você vai ser menor? Muito pelo contrário. Não é? Você vai ser uma anciã com sabedoria. Gente, quem quiser verificar a live que o Florian Birkmeyer e a Cat Skipper fizeram a respeito desse trabalho da aromaterapia na psiquiatria, até um preparo para o simpósio, é só entrar no site do grupo Essence, Essence de Essência mesmo, Essence.com.br, né? .com.br. E nós temos um e-mail específico para o simpósio. Para informações, né? Para informações, que é simpósioaromaterapia.gmail.com Simpósioaromaterapia.gmail.com E esse evento acontece na Universidade de Belas Artes. Isso, no Centro Universitário Belas Artes, que é na Vila Mariana. O lugar é lindo, está sendo preparado para receber vocês. Você não precisa ter um conhecimento prévio de psicologia, de psiquiatria ou de aromaterapia, porque ele vai trabalhar do início ao fim. Então, ele vai fazer um introdutório, ele vai falar da teoria e vai fazer a prática. Então, é mais do que um workshop onde nós vamos aprender uma ferramenta nova, certo? Mas sim, é um processo de autoconhecimento. Simpósioaromaterapia.gmail.com No Centro Universitário Belas Artes, que fica na Vila Mariana, é Rua José Antônio Coelho, número 879. Mas tem que se inscrever, tem que conhecer todo o processo. Para informações, é simpósioaromaterapia.gmail.com A Maria Aparecida das Neves também está no Facebook, né? Sim. E dá para obter informações lá também. Estamos à disposição para qualquer dúvida que possa surgir. E os ouvintes aqui da Rádio Mundial podem encontrar um cupom desconto. Oba! Olha quanta gente entrou na live agora. Tem gente falando que vai. A Selene. Quem mais? Vânia Cristina. O Leandro está assistindo a gente. Comunicador aqui da rádio. Andréia Darco também, que é uma terapeuta. Ah, e Andréia é uma querida. Luciana Chama. Um beijo para todo mundo aqui. Luciana Chama também. Terminando. Uma super aluna. Olha como passou rapidinho. Terminando. Mensagem tem que ser rápida agora, amiga. Que saudade. Bom, o que eu gostaria é de poder contar com você também lá, Samira. Ah, com certeza. Porque eu sei que você é uma entusiasta, né? Da aromaterapia. Sim. E estou aguardando todos vocês, ouvintes, para que possam fazer muito mais do que um evento de aromaterapia, para que vocês possam fazer um encontro com você mesmo. Porque, para que a gente possa nos libertar e adquirir saúde e adquirir um estilo de vida saudável, nós precisamos nos olhar. E é exatamente isso que o Florian vem nos ajudar. Ele vai nos ajudar a encontrar quais são os nossos mitos. Vamos fazer todo esse trabalho, essa reflexão, né? Não é? É um evento para reflexão. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Sucesso para você sempre. Adorei. Gente, o Simpósio de Aromaterapia, o terceiro, é a terceira edição desse simpósio. Entrem no... Mandem um e-mail para simpósioaromaterapia.com. Beijo. Boa tarde. Boa tarde, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho com o Jornal da Boa Notícia. Maria, é sempre muito bom falar de aromas, falar de terapias, falar de coisas que fazem bem para a nossa alma. Obrigada, Maria. Eu que agradeço. Maria apareceu das neves comigo, então procurem ela no Facebook também para obter mais informações. Um grande beijo, um ótimo final de semana e até semana que vem. Até semana que vem.